Essa aqui é a sessão minha de uma nota só Outras notas podem entrar, mas a paz é uma só Essa outra é a consequência do que acabo de dizer Como sua consequência é evitável de você A palavra, a palavra, a palavra, a palavra não diz nada, ou quase nada A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, não diz nada, ou quase nada A palavra, a palavra, não me sobra nada, não me lembrei nada E vou ter pra minha nota como eu voto pra você Vou cantar com minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, eu me faço, eu me citou Fique sempre sem nenhuma, fique nenhuma, não dá só Papará, papá, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, não diz nada, ou quase nada Já não tinha tempo até chegar na final, não sobrou nada, não deu-me nada Música Deu em nada e voltei pra minha nota como eu voto pra você Vou contar com minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, to Fica sempre sem nenhuma, fique em uma nota, so Aplausos 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 Aplausos